Fala aí pessoal, beleza? Android 4L aqui novamente e hoje a gente traz pra vocês aí o melhor aplicativo aí pra você estar baixando figurinha para o WhatsApp. Lembrando que esse aplicativo aqui ele vai ter tanto nos aparelhos Android como nos aparelhos iOS. Então, já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Ó, no caso aqui a gente vai abrir aqui a nossa Play Store e em seguida vocês vão procurar pelo aplicativo de Sticks. No caso aqui ó, tá até a terceira opção aqui ó, Sticks. No caso é um aplicativo com fundo azul com essa carinha feliz, branca. Aí basta você instalar, a gente vai estar dando um corte aqui pra estar fazendo a instalação mais rápida e já a gente volta. Ó, com o aplicativo instalado aí no seu aparelho, agora a gente vai abrir o aplicativo. Após você clicar aqui no aplicativo pra abrir, ele vai te jogar na primeira interface que é a página aqui de login. Que primeiramente aí pra você entrar no aplicativo você precisa fazer login de alguma forma. Ou com o Facebook ou com o Google. No caso aqui tem até a opção também de você não fazer nenhum tipo de login também. No caso aqui ó, se você clicar no X, ele vai fechar essa janela caso você não queira. E aqui basta você clicar ou em começar ou então fora. Vou clicar aqui na opção de fora. Pronto ó, chegando aqui, como é que eu faço para localizar uma figurinha? Agora aqui você basta clicar na lupa, pesquisar figurinha. Por exemplo aqui vamos pesquisar figurinha dos Simpsons. Basta você digitar a palavra que você quer ó, Simpsons, e clicar na lupa. E após isso vai aparecer várias figurinhas aí ó. No caso aqui ó, tem uma figurinha aqui ó, Simpsons português ó. Página 1, vou clicar. E aqui você repara que vai ter várias figurinhas aqui que você pode estar adicionando aqui no WhatsApp. Que é muito simples ó. Basta você clicar aqui em adicionar no WhatsApp. Vai baixar todas. E aí, primeiramente aí você, após você clicar em adicionar no WhatsApp, vai começar a carregar. Vai aparecer essa propaganda aqui, basta você fechar a propaganda. E agora vai diretamente aqui redirecionar para o seu WhatsApp. No caso aqui, basta eu clicar em adicionar, vai redirecionar para o meu WhatsApp. No meu caso aqui, você repara que já foi adicionado para o WhatsApp. E agora basta utilizar as figurinhas que eu queira lá no mensageiro. E agora, lembrando que, caso você também queira sugestões de figurinha, basta você clicar aqui no em alta, que vai aparecer várias figurinhas aí que está no Brasil aí, que está no em alta. Você repara que tem figurinhas de várias formas aqui ó, as mais utilizadas. Então, espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E até a próxima. Valeu e é nóis.